No Mineirão, Cruzeiro e Paissandu. Logo a nove minutos de jogo, Ceará faz boa jogada e toca para Rafael Moura marcar. Paissandu, um a zero. Ainda no primeiro tempo, Ceará recebe e de novo toca para Rafael Moura, dois a zero. Golaço! É bonito e começa com Wagner, que lança Alexandro. O Cruzeiro desconta um minuto depois de levar o segundo. Dois a um, Paissandu. Sensacional! Jogar de costas para o gol é uma arte, que o Diego do Cruzeiro conhece. Olha a cabeçada dele na gaveta, dois a dois. Diego Cruz e Alexandro viram a partida. Cruzeiro três, Paissandu dois. Francis Mara arranca e fica livre para marcar. O goleiro salva, mas o zagueiro vacila e Daniel toca para o gol. Quatro a dois, Cruzeiro. Aos quarenta e três, pênalti para o Paissandu. Rafael Moura bate e faz o terceiro dele no jogo. Mas fica nisso. Cruzeiro quatro, Paissandu três. Primeira derrota do time de Belém, sob o comando de Carlos Alberto Torres. E aí E aí E aí Tchau.